Olá meus amigos! Belezinha? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, pessoal, no vídeo de hoje vou trazer para vocês uma receitinha, uma dica que eu vi na internet, se eu não me engano foi no Facebook ou no Instagram. Eu vi lá, achei muito bacana, muito diferente, nunca comi, nunca experimentei, essa é a primeira vez que eu vou fazer. Cheguei agora ao trabalho, agora à noite, né? Aí estou animadinho, resolvi fazer uma coisa diferente para a gente poder comer, né? Para a gente lanchar, jantar, né? Eu mesmozão. Então, eu vou fazer para vocês uma receita de linguiça recheada. Quem já comeu, gente? Uma linguiça recheada, mas é linguiça de churrasco. Quem já viu essa receita por aí? Eu não tinha visto. Aqui no YouTube, que eu lembro, eu não vi ainda. Eu nem procurei, gente, para ser sincero. Então, eu vou tentar fazer, vou tentar replicar essa receita que eu vi aí, ok? Então, eu vou utilizar a linguiça de churrasco para fazer ela recheada com queijo, purê de batata, bacon, hum, vai ficar, ó, show de bola. Tenho certeza que vocês vão gostar, gente. Então, vou mostrar para vocês aqui o ingrediente que vai precisar. Vou mostrar para vocês como é que faz a montagem e, daqui a pouco, a gente volta. Vamos lá, gente? Então, pessoal, os ingredientes que a gente vai precisar para fazer essa linguiça recheada vai ser, então... Aqui está um pacotinho de 150 gramas de queijo mussarela, tá? Queijo mussarela, 150 gramas. Aqui eu estou utilizando um pedaço de bacon. As quantidades que eu vou passar aqui é mais ou menos, gente, porque vai depender da quantidade que vocês querem fazer, tá? A quantidade que eu estou fazendo aqui é para servir mais ou menos três pessoas para comerem razoavelmente bem, tá bom? Então, aqui está um pedaço de bacon. Deve ter mais ou menos aqui uns 400 gramas de bacon, mais ou menos. Aqui eu estou utilizando duas cebolas médias picadas e a linguiça, tá? A linguiça, no caso, é essa linguiça de churrasco normal que a gente usa no churrasco aí do dia a dia, tá? Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu dei uma fermentada na linguiça para facilitar para ela não ficar muito molenga, não ficar desmontando muito. Porque essa linguiça que eu comprei aqui não é de uma qualidade muito boa. Infelizmente, eu acabei comprando uma linguiça que não é muito boa. Mas, se vocês conseguirem uma panela legal aí, com uma qualidade bem firinha, bem bacana, você nem precisa a fermentar, tá? Nem precisa dar uma ferguida na era igual eu fiz, não. Vocês vão pegar a linguiça assim e vão abrir ela dessa forma aqui, ó. Como eu fiz aqui, para poder encher, tá vendo? Então, como é que eu fiz aqui, ó? Eu botei ela aqui assim, peguei uma faca e abri só uma parte de cima aqui, ó. Não deixe atingir até o final mesmo, tá? Não deixe atravessar do outro lado da linguiça, não. Vocês vão abrir aqui, ó. Só um buraquinho aqui na parte de cima, tá certo? E com a mão mesmo, ó. Vocês vão abrir aqui, ó. E dar uma empurradinha aqui depois, se você quiser, com uma colher. Falta, né? Do lado dele no buraquinho aqui, ó. Faz mais uma caminha nela, daqui no cantinho, cadê? Não, cadê? Com a colher você vai empurrando, ó, um lado do outro, ó, ok? Muito fácil de fazer, gente, não tem mistério nenhum. Por isso que eu tô falando com vocês, se vocês quiserem usar a linguiça sempre apresentada, igual eu fiz aqui, vocês podem fazer. Porque essa linguiça compreenda é uma qualidade muito boa, tá muito molenga, o pão fica mesmo e não dá certo, tá bom? Então, só fazer isso daqui, não tem mistério nenhum, tá vendo? Fazer um buraquinho nela, vai virar uma barquinha. Uma barquinha. E aqui dentro você vai resquear depois com os outros ingredientes quando for preparado, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu tô fervendo ali, que vocês estão ficando barulho, eu tô fervendo ali mais ou menos uns 400 grãos de batata, pra fazer um purê, pra fazer essa preparação aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês o recheio de como é que faz e a gente já volta. Então, vamos lá pessoal, vou terminar a receita e mostrar pra vocês aqui como é que eu faço a montagem. O que que eu fiz aqui ó, eu fiz um purê de batata, normal, tá? Não tem mistério nenhum, por isso que eu não mostrei como é que faz um purê de batata, porque eu acho que não tem nenhum mistério. Você vai pegar a batata, botar na panela de pressão, um pouquinho de água e sal, um pouco de água e sal não, né? Você vai tampar a batata com água, botar sal, pode experimentar, ver se tá dando sal, água e leitinho, e fazer um purêzinho de batata aí, normal, tá ok? Bom, simples e fácil. Aí, o que que eu fiz aqui ó, eu fritei a cebola, tá? Dei uma boa fritadinha. Fritei o bacon também ó, tem pedacinhos pequenos, bem fritinho. E aqui, eu fiz um mix aqui ó, de temperos. Aqui eu tenho um tomilho com cebolinha picada, mas vocês botam o tempero que vocês quiserem aí, tempero é a gosto, né gente? Vocês botam o tempero que vocês gostarem aí. Então, isso aí pessoal, esses temperos que eu vou colocar aí aqui então. Vou misturar tudo aqui ó, nesse purê de batata, o bacon, a cebola, picadinho, os temperos aqui, tempero como eu falei, é a gosto, vocês botam o tipo que vocês gostarem aí. Vou misturar bem esse purê aqui, com esses ingredientes aqui, e já já a gente volta a poder rechear essa ruína desses aqui, botar no forno e mostrar pra vocês como é que faz. Então pessoal, vou mostrar pra vocês aqui ó, já misturei os ingredientes todos aqui no purê. Esse purê com certeza vai ser muito pra essa quantidade de linguiça que eu tô fazendo aqui, mas vocês podem comer depois separado, vocês vão botar a linguiça lá já pronta, né? É recheado com arrozinho, você bota um purêzinho do lado e combina perfeitamente. Então o que eu vou fazer aqui agora ó, vou pegar esse purê que eu fiz aqui, coloco aqui ó, dentro dessa linguiça, uma apertadinha aqui pra entrar bastante, fica bem recheado, fica bem caprichado, ó. Descapricho, vou botar bastante, ainda mais que bacon que tem aqui, não é só coisa gostosa, não tem como ficar ruim, né gente, ó. Espremei bastante aqui dentro, ó, bem recheado de linguiça. Vou pegar aqui ó, uma fatia de queijo, queijo como dizem a vida. Ó, vou colocar por cima mesmo assim ó, vou jogar ali em cima da linguiça mesmo assim, tá? E depois esse aqui vai pro forno, esse queijo vai derreter, vai ficar por cima aqui, vocês vão ver como é que a churibola. Então é isso aí gente, não tem mistério nenhum. Só recheio de linguiça com esse purê de batata aqui, vou colocar todos eles aqui ó, vou rechear todas essas linguiça, vou colocar no forno por aproximadamente 40 minutos, tá ok? E vamos ver como é que vai ficar. Então pessoal, a receita ficou pronta. Vou mostrar pra vocês aqui ó, como é que ficou, ó. Olha só, como é que ficou bem douradinho, tá vendo ó? Então esse aqui douradinho em cima, vocês estão vendo aí ó, é o queijo, tá vendo? Que eu botei por cima aqui ó, eu botei no forninho elétrico, como eu falei com vocês aí, mas vocês podem utilizar o forno convencional de vocês da mesma forma, tá bom? Eu botei no forno elétrico na potência máxima, que é 200 e... deixa eu ver aqui, só um minutinho, 230 graus, tá? A potência máxima do meu forninho. Vocês coloquem a potência máxima do forno de vocês aí, tá bom? E durante 40 minutos, eu botei 40 minutos aqui, aí vocês vão cuidando do forno de vocês aí, porque o negócio de forno é meio complicado, cada um é de uma maneira, né? cada forno de um jeito. Então, esse aqui é o resultado final, espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar pra vocês aqui, vou cortar pra vocês ver como é que ficou por dentro, e pra dar um pouquinho de água na boca de vocês, com certeza, tá bom? Então pessoal, vou finalizar aqui, tá vendo? Esse aqui é o resultado, como é que ficou? Ó, que bonito que ficou a gente, ficou bem gostoso. Nossa, só a cara dele já tá dando água na boca, ó. Então eu vou cortar aqui pra dar aquela agulha na boca de vocês, cortar bem no meio aqui, ó. Pra ver como é que ficou, eu ainda não vi nenhuma, não abri. E eu espero que tenha ficado bom, né? Nossa, tudo bem que tá, né? Só tem coisa gostosa. Olha só, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho. Tá vendo como é que ficou? Olha lá, a linguiça lá dentro. E o purêzinho de batata, ó. Olha só que show. Que coisa boa, né? Fácil, rápido de fazer, não dá trabalho nenhum. Com coisa simples, e vocês conseguem comprar fácil, passe aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do famoso like, pra ajudar o canal, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. É de graça, 0800, ninguém paga nada. Compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E pra trazer cada vez mais gente aqui pro canal, pra participar, essa família crescer cada vez mais, tá bom? Ó, só mostrar assim mais uma vez aí, pra dar água na boca de vocês, ó. Ó, que delícia, gente, ó. Tô salivando aqui, isso aí vai dar uma delícia, ó. Cheio, tá bom demais. Valeu, gente, ó. Um grande beijo pra todo mundo. Beijão pro meu almozão, né? Com certeza. E até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, tchau.